Opa, quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática para o MP São Paulo em menos de 30 minutos? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia, que esse vídeo com certeza é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês, beleza? É um prazer, realmente é um prazer estar aqui com vocês. E nessa videoaula de hoje, nessa estreia de hoje, nós vamos aprender o seguinte, anota aí, a tríade do método MPP, vamos aprender a interpretar e resolver questões de matemática para o MP São Paulo na prática e também vamos aprender problemas sobre MMC, olha que legal, sobre MMC, sobre juros simples e sobre volume. Assuntos muito recorrentes questões aí na Banca Funesp que estão, né, que estão aí, né, lá no último edital. Esses assuntos, né, estão lá no último edital do concurso do MP São Paulo. Então, família, vamos lá, já trocamos uma ideia inicial, agora é de verdade, né, já me apresentei, agora é de verdade, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início aí a nossa aulinha de hoje, beleza? Então, família, sem lero-lero, indo direto ao ponto, aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Então, vamos lá. Olha aí a primeira questãozinha da nossa aula de hoje, né, questãozinha aqui de 2021, né, da Banca Funesp. Vamos lá, pra cima deles. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, primeira coisa que a gente vai fazer na questão, né, o que você tem que fazer de cara na questão? Interpretar. E para interpretar a questão, né, você usa a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50. Qual é o mantra, né, que é o método do I-50? Sublinhar para interpretar. Por que que tem esse nome, método do I-50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que patenteamos aí a primeira técnica como método do I-50. Repete aí na sua casa. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, sublinhar para interpretar. Resumindo a parada, primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Então, vem comigo. Vamos lá, aplicando aí o método MPP na prática. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Em uma avenida plana, há três faróis, A, B e C, que acendem o sinal verde simultaneamente às 8 horas e 20 minutos. Os faróis, A, B e C, acendem o sinal verde, respectivamente, a cada 35, 40 e 45 segundos. O próximo horário em que esses três faróis acenderão novamente o sinal verde simultaneamente será AS. Então, família, interpretando a questão através do método do I-50, percebemos que esse probleminha é um probleminha sobre MMC. Pô, Marcão, como é que você sabe que o probleminha é sobre MMC? Todo probleminha de MMC, ele tem uma estrutura, ele tem uma cara. Pô, Marcão, qual seria essa cara? Vamos lá. Qual seria essa estrutura? Anota aí, se você não sabe. Todo probleminha de MMC traz essa ideia. Qual ideia? Ideia de simultaneidade. Ideia de tanto em tanto tempo associada a uma ideia de simultaneidade, né? Que vai acontecer novamente. Então, todo probleminha de MMC, né? Traz essa ideia, né? De tanto em tanto tempo e associado a isso a ideia de simultaneidade, né? Que isso vai acontecer, né? De forma o quê? Simultânea. Vai ter um período, né? Vai ter uma repetição e isso vai acontecer o quê? De forma também simultânea. Então, olhando aqui, né? Ficou muito claro que essa questão tem todos esses ingredientes, né? A ideia de tanto em tanto tempo e a ideia do quê? De simultaneidade. Então, interpretando a questão, a gente já sabe que é um probleminha de MMC. E o que que ele tá querendo nesse problema? Ele tá querendo quando isso vai acontecer acontecer novamente, né? Quando esses três faróis, né? Acenderão o sinal verde novamente. Então, pra saber quando vai acontecer novamente, eu preciso tirar o MMC, né? Primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Então, agora eu vou te ensinar a resolver. Beleza? Interpreta, resolve. E por onde a gente começa? Tirando o MMC. Então, eu vou tirar aqui o MMC entre quem? Entre 35, 40 e 45, que seriam os tempos, né? De cada farol. Então, vamos lá. Tirando aqui o MMC. Vamos lá. Por 2. Vai dar 35, 20, 45. Dá por 2 de novo? Vambora. É a bagunça, né? Sai dividindo. Vai dar 10, 45. Por 2 de novo. 35, 5, 45. Dá por 2? Não. Aí eu vou aqui colocar o 3. Vou tentar o 3, ó. 35. 35. Não dá, repete. 5, 45. Opa! 45 por 3 vai dar 15. Simbora. Por 3 vai dar 35. Engole o choro e simbora. 5 e 5. Não dá por 3, mas dá por 5. Vai dar 7, 1 e 1. Por 7. Vai dar 1, 1 e 1. Deu tudo 1. Ó. Apareceu aqui só 1. É a hora de parar. Aí você vai multiplicar aqui essa galera. Multiplicando aqui essa galera. Multiplicando aqui essa galera. Isso daí vai dar 2.520. 2.520 o quê? Segundos. Então, isso aqui é o tempo da simultaneidade. Né? Que esse evento aí, deles acenderem simultaneamente, vai se repetir. Só que pra achar o resultado, eu tenho que transformar. Eu tenho que passar de segundo pra minuto. E pra passar de segundos pra minuto, eu tenho que dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, pra converter, ó. Eu tenho que pegar esse carinha aqui, ó. E dividir por 60. Então, vou cortar aqui o zero, ó. Pou, pou. 252 dividido por 6 vai dar 42. 42 o quê? Minutos. Então, 2.520 segundos equivale a 42 minutos. Agora dá pra eu encontrar a resposta. Quando é que isso vai acontecer novamente, ó. Aconteceu às 8 horas e 20 minutos. Então, quando é que isso vai acontecer novamente? Aí eu tenho que somar aqui 42 minutos. Então, somando aqui 42 minutos, dariam 8 horas e 62 minutos. Que nada mais é, né? Que desmembrando aqui. Nada mais é que 9 horas e 2 minutos. Não é isso? Porque aqui, ó. Passou de 60 é uma hora, né? Passou de 60 é uma hora, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 horas e 2 minutos. Então, olhando aqui a resposta, gabarito, seria a letra C. C de churrascão da aprovação. E aí? Gostaram da primeira questão? Se você gostou, grita eu. Coloca aí no bate-papo e simbora. Vamos lá. Esse é o poder, né? Do método MPP. Vamos lá. Passamos aqui pra segunda questão, ó. Só o filé, ó. Tudo questões atuais da Unesp, ó. 22, Unesp. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 aneiros. Então, uma caixa de papelão, no formato de um prisma reto, de base retangular, tem suas dimensões indicadas na figura. Essa caixa está com 3 quintos da sua capacidade total preenchida com sabão em pó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 centímetros cada uma, o número de porções obtidas será... Então, família, vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro pra gente que é um probleminha sobre volume. Quando ele fala aqui em prisma, né? Que o papelão tem o formato de um prisma reto, de base retangular, né? Você já tem que associar isso ao volume. Porque o prisma é uma figura espacial. Então, você já tem que linkar isso ao volume, né? Então, associado a isso, ele fala aqui também, ó, né? Interpretando a questão, percebemos que ele fala aqui também, ó, 3 quintos de sua capacidade total preenchida. Ou seja, a palavra capacidade, pra quem não sabe, é sinônimo de quê? De volume. Então, ficou muito claro pra gente que é um probleminha de volume. Então, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha de volume. Aí, uma coisa vai puxando a outra. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora, eu vou te ensinar a resolver. Pra resolver essa questão, você tem que lembrar da fórmula do volume. A fórmula do volume do prisma reto de base retangular tem que estar na tua cabeça. Qual é a formulazinha de um prisma reto de base retangular? A formulazinha é essa daqui, ó. É o CLA. O que significa CLA? Comprimento, ó, tá aqui, ó. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, pra achar o volume de um prisma reto de base retangular, é só você multiplicar as dimensões. Então, multiplicando aqui as dimensões, teríamos o seguinte, ó. 5 vezes 20, vezes 25. Fazendo essa continha aqui, ó. Fazendo essa continha aqui, ó. O resultado vai ser o seguinte, ó. 5 vezes 20, 100. 100 vezes 25 vai dar 2,500. Então, o volume dessa caixa seria de 2,500. Beleza. Só que ele falou que a caixa está com 3 quintos da sua capacidade. Então, pra achar o volume da caixa real, eu tenho que fazer essa continha aqui. Eu tenho que pegar 3 quintos de quanto? De 2,500. Então, simplificando aqui, ó. Pou, pou. 2,500 dividido por 5 vai dar 500. 500 vezes 3 vai dar 1,500. Então, eu não tenho 2,500. Eu tenho aqui, ó. Ó. 1,500 centímetros cúbicos. Agora aqui, você tem que interpretar a questão de forma correta. Olha aqui a pergunta. Sublinhar para interpretar, ó. Se todo esse sabão for dividido em porções de 125 centímetros cada uma, o número de porções obtidas será... Então, é só fazer uma regrinha de 3, ó. Uma porção equivale a 125. e x porções equivale a 1,500. Então, fazendo aqui essa regrinha de 3, eu consigo encontrar a resposta. Cruzou. Multiplicou. 125x é igual a 1,500. Zero trauma. x vai ser igual a 1,500 dividido por 125. x vai ser igual a quanto? A 12. Então, olhando ali as opções, gabarito letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, lágrimas rolaram nessas duas primeiras questões. Pô, tô perdidão no baile, Marcão. Eu tenho muita dificuldade em matemática. Pode falar pro tio Marcão. Pô, Marcão, tô sofrendo. Eu tenho muita dificuldade mesmo com a matemática da banca Vunesp. Agora, de boa. Vamos lá. Agora, de boa. Papo reto. De boa. Para você não sofrer mais com isso, você precisa ter acesso a um único método que faz você interpretar e resolver qualquer questão de matemática para o MP São Paulo de forma rápida e simples. Você tem que ter acesso ao método que faça você resolver as questões de forma rápida e simples. E esse método é o método MPP. É o método que vai mudar a história da sua vida no MP São Paulo. Você já sabe qual é o método. É o método MPP. E para mostrar para você que é possível aprender e resolver as questões, que o método realmente funciona, eu separei aqui o resultado de uma aluna nossa que seguiu o método MPP, a nossa aluna Rogéria. Olha que depoimento maravilhoso. Olha isso daqui, família. Olha como é possível aprender matemática e passar no concurso. Se liga. Sempre desejei esse momento, onde deixarei aqui o meu relato sobre minha aprovação. Olha que legal. Mas hoje, não só falarei sobre a minha aprovação, como também a aprovação do meu marido. Juntos, assistimos às aulas do tio Marcão e do tio Renato. E assim, o chamamos carinhosamente. Matemática sempre nos impedia de ingressar no serviço público. Esse depoimento, ele te representa. Vamos lá. Mas isso mudou desde que conhecemos o método MPP. Meu marido, por exemplo, errou apenas duas questões da prova de matemática. Maravilha. E essa semana, saiu o resultado. E nós dois fomos aprovados no mesmo concurso em Goiás. Se você, nesse momento, está assistindo uma aula e vendo esse relato, acredite. Você irá passar também. É só questão de tempo. Muito obrigada, MPP. Rogéria Teixeira. Então, família, esse relato, ele já fala tudo, né? Que, se você seguir o método, você vai chegar no seu objetivo. Você vai chegar aí à sua tão sonhada aprovação. Então, se você realmente tem dificuldades com matemática e raciocínio lógico para o MPP São Paulo, cara, tem uma luz ali no fim do túnel. Você está cansado de ficar reprovado? Cara, tem uma luz ali no fim do túnel. Que é o nosso curso específico para o MPP São Paulo. E esse curso, além de toda a teoria, esse curso está com cinco bônus. É isso aí. Cinco bônus. Se liga. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você realmente ser aprovado. Olha o poder do método MPP. Olha o que tem dentro desse curso. Você vai levar um módulo de matemática básica. Por quê? Sem a base, você não consegue evoluir. Não adianta. Como é que você vai aprender problemas se você não sabe a equação do primeiro e do segundo grau? Não vai rolar. Como é que você vai aprender porcentagem, fazer cálculos com porcentagem, se você não sabe operações com números decimais? Não vai rolar. Então, o primeiro curso que você vai assistir é o curso de matemática básica. A gente pega na tua mão mesmo. Olha que legal. Depois, fez o curso de matemática básica, vai para o módulo de matemática completo. Que aí, realmente, é toda aquela matéria que cai lá no MP São Paulo. Depois, você terá acesso ao módulo de raciocínio lógico, também completo. Que tem toda aquela matéria lá que cai no MP São Paulo. E você não está sozinho. Por quê? Porque, no curso, tem um suporte Tira Dúvida. E esse suporte, para facilitar a tua vida, ele já está abaixo de cada aula. Abaixo de cada aula, você já vai ter um campo ali para enviar a sua dúvida. Então, você não está sozinho. E, como eu falei, os cinco bônus. Bônus 1. Você vai levar um CTP VUNESP. Que é um centro de treinamento de provas. Onde resolvemos as provas na íntegra da Banca VUNESP. O bônus 2. É um curso de exercícios. Qual é a diferença? Que, nesse curso de exercícios, nós separamos por assunto. São questões da VUNESP. Só que são separadas por assunto. O CTP tem 236 questões. E o SEX tem 270 questões. Olha que maravilha. Bônus 3. São 14 simulados. Focados na Banca VUNESP. Com 170 questões de matemática e raciocínio lógico. Resolvidas uma a uma em vídeo. Bônus 4. Vai levar de brinde aí um CTP de português. E o bônus 5. Você vai levar mais seis meses de um acesso. Ou seja, ao invés de um ano. Ao invés de seis meses, né? Você vai estar levando um ano de acesso pelo preço de seis. Ou seja, a gente dobrou o prazo aí do seu curso. Marcão, quanto custa tudo isso? Qual é o valor do meu investimento? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por 1.766. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de R$30,72. O Júnior tá colocando aí o link. Tá no chat. Ele tá colocando aí. É só você clicar e adquirir agora mesmo o seu curso. A luz chegou. Ah, Marcão, cadê o link? Eu tô assistindo aqui depois, né? O vídeo. Eu não sei ativar aqui o chat novamente. Cara, colocamos o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Tá? Mas se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Júnior. O número do WhatsApp dele é 021-9702-99443. Beleza? Esse é um númerozinho de contato pra ele. Ah, Marcão, mostra aí o curso pra gente por dentro. Tem como você mostrar? Quero ver se vocês oferecem isso tudo mesmo. Vamos lá. Vou mostrar aqui rapidamente pra você o nosso curso por dentro. Beleza? Deixa eu colocar aqui pra ficar bonitinho. Vou mostrar aqui pra vocês o nosso curso por dentro. Tá dando um bugzinho aqui. Bora, rapaz. Olha a malcriação. Não tá ativando aqui a parada. Agora foi aqui, ó. Puf. Pronto. Tá aí. Entrou o curso. Vamos lá. Tá aqui o nosso curso. Você vai entrar lá, né? Com teu login e senha. Virou aluno da MPP. Aí você vai ter, né? Um login e senha. Aí entrou. Vai tá lá. Você vai clicar em meus cursos. Acessar meus cursos. Aí vai tá aqui o curso do MP. Tá aqui o curso do MP. Aí você vai clicar em vídeo aulas. Beleza. Aí já tá tudo aqui, ó. Organizado. Tudo organizado ali na ordem que você deve assistir. Né? No curso. Ó. Tem aqui o curso de introdução. Então, né? Então, primeira coisa, você vai assistir esse vídeo aqui de introdução ao curso. Aí você vai assistir aqui essa aula. Porque nós vamos te ensinar aqui, né? O B a bar, né? Vamos falar da tríade do método. Né? Vamos te ensinar ali. Né? A primeira, a segunda, a terceira técnica. Vamos te explicar onde você deve enviar as suas dúvidas. Então, é muito importante que você assista esse vídeo. E depois a ordem, né? Das aulas. Ó. A gente aconselha você começar pelo raciocínio lógico, né? Aí tá aqui as aulas. Né? Aí é só você clicar, ó. Tem a aula e o material. Aí você vai clicar aqui. Né? Já vai cair aqui na aula. Aí você assistiu a aula. Surgiu alguma dúvida? Você vai aqui, ó. Tem alguma dúvida? Fale conosco. Já tá aqui bonitinho. Aí você vai colocar ali o assunto. Né? Na mensagem você vai colocar a dúvida. E se tiver algum arquivo pra anexar, tem como você anexar ali. Colocou tudo bonitinho. Pum. Enviar. Zero trauma. Então, já tá tudo ali bonitinho pra você, né? Não ficar com a sua dúvida. Tá tudo ali no próprio vídeo. É só você enviar ali pra gente. E vai seguindo, ó. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Né? Aí depois vem o módulo de matemática básica. O módulo de matemática. E depois os cursos de exercícios. Né? E também colocamos aqui pra você as aulas do YouTube. Caso você queira assistir. Beleza? Então, essa é a estrutura do nosso curso teórico. Beleza? Então, tudo que eu falei lá, te mostrei aqui que realmente existe no curso. Beleza? Então, família, agora é com você. Vamos voltar aqui a nossa aula. Vamos voltar aqui com a nossa aula. E agora é com você. Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente detonar. Caiu em 2020 também da banca Unesp. Sobrinha para interpretar. Método dos 50 neles, ó. Pedro aplicou 1.200 a juros simples em um investimento. Isento de qualquer desconto. Retornou-lhe após um ano. O valor de 1.772 reais. A taxa mensal desse investimento era a dele. Então, interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha de juros simples. E falou em juros simples, você já tem que ativar isso daqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Juros é igual a CIT sobre 100. É só você não inventar. Então, vamos lá. Você aplicou 1.200 e ganhou 1.272. Então, qual foi o rendimento? Qual foi o juros dessa aplicação? Os juros dessa aplicação, Marcão, foi de 72 reais. Aí acabou. Juros, 72. É igual ao capital, ó. 1.200. Vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Pô, Marcão, ele falou em um ano, sim. Só que um ano, equivale ao quê? A 12 meses. Ele não quer a taxa mensal. Então, taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. Poupou, poupou. Organizando a bagunça, vai ficar 72 é igual a 144i. E é igual a 72 sobre 144. Simplificando por 72, vai dar 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5%. Então, olhando ali as opções, cabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não vai embora. É isso aí. Família, vamos lá. Indo direto ao ponto. Quer o resumo dessa aula? Se você quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, entra agora mesmo para o grupo VIP do MP São Paulo. O Júnior está colocando aí o link do grupo. Porque assim que terminar essa aula, nós vamos disponibilizar o resumo dessa aula para você. É o meu presente. E o que eu peço para você? Enche esse vídeo aí de comentários e deixe aí o seu likezinho. Por quê? Quanto mais comentários, maior número de likes, maior número de comentários, maior relevância vai ter no conteúdo e assim podemos ajudar mais pessoas. Porque o YouTube vai espalhando aí o vídeo para geral. Beleza? Então, família, é isso aí. Entra aí no grupo e lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.